Os Estados Unidos afirmam que a Rússia não está retirando militares e equipamentos da fronteira, como vem noticiando há dois dias, mas sim posicionando mais tropas. Diante disso, o presidente Joe Biden afirmou nesta quinta-feira que o risco de uma invasão do exército russo à Ucrânia é muito elevado e pode acontecer muito em breve. Sim, minha sensação é que isso acontecerá nos próximos dias. Temos motivos para acreditar que eles estão envolvidos em uma operação de bandeira falsa para ter uma desculpa para entrar. Todas as indicações que temos são de que eles estão preparados para entrar e atacar a Ucrânia. Mas Biden defende que uma solução diplomática ainda é possível. As forças militares russas cercaram grande parte das fronteiras da Ucrânia como parte de uma tentativa de derrubar as políticas pró-ocidentais do país, incluindo seu objetivo de longo prazo de ingressar na OTAN.